Vocês estão preparadas, porque eu... Ai, eu não tô não Cheguei menina! Gente, mais um vídeo começando aqui neste canal de meu Deus E quero logo antecipar duas coisas A primeira é... É a primeira vez que eu corto meu cabelo sozinha Então eu cortei meu cabelo mais uma vez Só que dessa vez sozinha Vendo um total de zero tutoriais Com zero coragem E com o que eu estou contando pra fazer isso então? Eu estou contando com a sua inscrição no canal Ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo quando eu postar aqui E também estou contando com o seu like Que ajuda muito na divulgação do vídeo Você ajuda muito este canal E também estou contando com quem você me siga lá no Instagram Pra que você interaja lá comigo Lá eu falo muito sobre cabelo Bora pro vídeo Bom, eu já tô com o meu cabelo dividido aqui ao meio Pelo menos eu tentei que eu passei uns 10 minutos pra conseguir dividir meu cabelo ao meio E ele já tá desembaraçado e molhado Tanto é, né? Que dá pra ver pela minha blusa aí E aí agora eu vou prender ele aqui bonitinho E cortar Bora lá Meninas, isso aí ó Vai dar ruim Não faça isso em casa não Escute Eu tô falando porque vai dar ruim Confira até o final e me diga o que vai acontecer Vocês vão dizer que eu estava certa Mostrar pra vocês aqui como é que tá as minhas pontas Tentar me aproximar um pouquinho pra vocês verem Ó A ponta tá muito seca Tá vendo aqui? É... São pontas velhas no caso que a gente chama, né? Pontas que estão sem corte Por isso que eu vou cortar as pontinhas Lembrando também que eu não tenho margem pra erro Meu cabelo já tá curto Então se eu cortar torto Eu quero fazer um corte reto Se eu cortar torto Eu já vou fazer taca Porque eu não tenho margem pra errar E depois ir acertando Não tenho essa opção Então ou eu faço certa de primeira Ou eu vou me ferrar Porque não vai ter como eu consertar Eu não sei vocês Mas eu tenho certeza que depois desse corte aí Vai bater um arrependimento Pronto Eu acho que tá certo Tenho certeza não Já não basta fazer caca, né, minha filha Tem que fazer caca no YouTube Que é pra vergonha ser maior A gente já percebe que tá torto Porque, ó Ó E aí eu vou tirar aqui agora Depois de cortado E aí eu vou agora Finalizar ele Pra ver se o corte deu certo Se não deu E aí depois de finalizado Eu volto aqui pra vocês Tá bom? Minha filha Bem aí onde você tá pegando aí, ó É bem aí onde tá torto Avisa, minha gente Escreva aí nos comentários Leiane ficou torto Porque eu sou a consciência dela Mas ela não me escuta não Então vocês escrevam aí Que ela lê mais você Do que me escuta Gente, é isso O corte foi esse É... Eu falei que eu queria fazer um corte reto Então, quando eu virei Dá pra você perceber Que ele não tá reto Ele tá um U Não ficou reto Isso aconteceu por um erro meu Quando eu fui dividir o meu cabelo Eu não dividi... Eu dividi ele na metade Só que aí eu peguei a mecha E passei atrás da orelha Não era pra eu ter feito isso Era pra eu deixar ele aqui na frente E cortado Porque o cabelo que passou atrás da orelha Ele fez um percurso maior Do que o cabelo aqui de trás Então não ficou certinho Aí depois que eu percebi Que eu tinha feito isso Eu fui lá E cortei de novo E ainda assim Ficou uma pontinha maior Mas eu gostei do corte U A minha principal intenção Era tirar as pontas ali Que estavam precisando de corte Que já estavam ressecadas E realmente eu consegui tirar Então eu gostei O saldo foi positivo E se você já cortou seu cabelo em casa Ou gosta de cortar seu cabelo em casa Deixa aqui nos comentários Comenta aqui Eu já cortei em casa Ou eu gosto de cortar em casa Pra eu saber quantas somos E se você não cortou ainda em casa Assim como eu não tinha cortado ainda Deixa o like Pra eu saber também Quantas de vocês ainda não fez isso Porque pra mim Essa foi a primeira vez Eu pretendo cortar mais vezes em casa Eu vou ver tutoriais dessa vez Porque esse corte que eu fiz Eu vi zero tutoriais Eu fui na louca mesmo Fui lá na cara e na coragem E cortei Então se você gosta desse tipo de vídeo Se quer que eu traga mais vídeos Assim me aventurando Deixa aí nos comentários E deixa o like também Se inscreve E compartilha este canal E é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau